Estamos de volta aqui na Mayara Shoes, queria mostrar as novidades que acabam de chegar aqui na loja. Tem muita coisa legal, realmente toda mulher sonha em ter calçados, bolsas e acessórios aqui da loja. Mayara, tudo bem? Tudo jóia. Aliás, cada dia que passa a loja inovando e fazendo com que as mulheres possam ter tudo o que precisam para estar super bem. Pode ser no trabalho, no dia a dia, onde quer que ela vá. Isso mesmo, chegou vários modelos para nós, lançamentos agora de última moda, com vários modelos na pedraria, como nós já tínhamos mostrado no outro vídeo. Tudo agora para a estação inverno, as mulheres vão estar encontrando aqui. Aí, portanto, a Mayara aguarda por você aqui na loja, que tem o endereço no centro da cidade de Uberlândia. Nosso endereço é na Tenente Vermontes, número 441, loja 3, Uberlândia. Aí, portanto, Mayara Shoes, trazendo para você o melhor da moda em calçados e acessórios.